Nossa Senhora é a mulher do sim, é a mulher do eis-me-aqui Senhor. Qualquer metro quadrado da face deste planeta em que um ser humano tomar essa postura, eis-me-aqui Senhor. Tudo que eu pegar na mão para fazer, eu vou dar o melhor de mim. Se acionar 100% da competência que tem de fazer o que faz, esse jeito nos faz esbarrar no vigor de Nossa Senhora. Ele está no céu, na terra, em toda parte. É isso aí. Pode ser rezando uma ave maria, pode ser rezando uma ejaculatória, pode ser rezando o terço, pode ser rezando uma romaria parecida, não é? A pessoa faz este movimento de tomar essa postura que é Nossa Senhora, eis-me-aqui Senhor, faças de mim seguindo a tua palavra. Aí, quando eu fiquei bispo, mesmo compondo um brasão que não é muito conforme a heraldica, as leis, eu fiz questão de pôr a imagem de Nossa Senhora parecida. Talvez, ou quase com certeza, eu sou o único bispo do Brasil e do mundo que tem a imagem de Nossa Senhora no brasão, não é? Coloquei o Rio Paraíba, coloquei ela surgindo do rio. No fundo, não aparece muito no brasão, porque é muito reduzido. Eu fiz a regra de São Francisco, porque eu sou frado franciscano, né? Então, é que esta devoção, que tanto bem faz para a alma da gente, que tanta luz traz a vida da gente, se espalhe, se espalhe por toda parte, e ajudem as pessoas chegar a Jesus, né? Maria nos leva a Jesus. Maria nos leva ao Evangelho. Por favor, rezem por este bispo, pela minha diocese, e que Maria seja cada vez mais luz no meu caminho. Que por intercessão dela, Deus abençoe vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.